Olinho da segunda, sabe como é que ele esta de pele, né? Você não vai para olinho, não vai, né? Tá! Ah, tá bom então, qualquer coisa o livro será que a gente fica lá para não mostrar com ele, não, tá? Você vai pro carnaval lá? Então, ele viu, tá tomando cerveja lá lá, ó lá, me saca lá no bairrinho ali, você viu, ó, tá difícil ganhar aqui Mas diz que aquele pedaço é meio perigoso, né, tá lá, fala Ô, Lucas, mas é gostoso fazer o track, né, é tão bom quanto pedalar, só que é diferente, né Pegada é outra, é mais longo, também, ah, sete pés é meio moleza, hein Pegada é outra, mas é da hora ali, ó, você nem percebe, você tá caminhando, que vai, que para Ah, ele vai por aqui, ó, ele vai pegar pela estrada de sossego Você vai pegar a de igreja, né, ó, ele vai pegar pela estrada de sossego E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.